E aí galera do meu canal do YouTube, estou aqui hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho, esse aqui é um Fiat Argo, a gente instalou controle de som no volante, atendimento de telefone e os comandos de trás, o volante que tinha era esse aqui, ele não tem botão nenhum aqui, só do computador de bordo, que inclusive continua funcionando perfeito, tudo perfeitinho, e atrás não tem nada, só borracha, tá vendo? Agora ele está instalado aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, aqui galera, isso aqui galera, é igual Renegade, Fiat Toro, os comandinhos atrás, quando o carro é 1.8 automático, esse aqui é 1.0 manual, dá para colocar piloto automático também galera, fica bem legal nesse carro também viu, só que infelizmente, eu falo infelizmente né, porque aí é uma opção da Fiat, dá para colocar só no 1.8, não importa o modelo, tem que ser 1.8 automático, aí dá para colocar pedal shift, né, para trocar marcha, colocar luz de curva no farol de neblina, fica tudo bem legal mesmo, bem funcional né, volume mais, menos, source né, troca bluetooth, música, rádio, todas as funções que tem na multimídia, uma multimídia arco essa aqui tá galera, tá funcionando tudo perfeito ó, multi, se você apertar e segurar, a tela apaga, e o som continua tocando, depois se aperta qualquer botão ele volta, ó, olha lá, aqui é telefone né, desliga o telefone, tudo perfeitinho, deixa eu voltar para a rádio aqui, rádio para frente, rádio para trás, e apertou aqui o multi e segurou, a tela apaga, deu um toque, ela volta, deu um toque só, multi, né, um toque é multi, apertou e segurou, a tela apaga, isso é até legal galera, porque é uma telona bem grande né, então você consegue ficar com sua tela apagada, né, quando você não tiver querendo ver nada e tal, você anda com o carro e não fica a tela acesa aqui, fica uma função bem maneira mesmo, bem legal, e é o rádio que proporciona isso tá galera, explico sempre, porque o que acontece, às vezes a pessoa fala, eu coloquei o cotor de volante e o meu não ficou igual do outro vídeo, depende do som, por exemplo, se é um painer que é um tipo de função, o painer já tem as funções diferentes, se essas chinesas, que não tem muita marca, que vem da China, é outro jeito, inclusive algumas dá problema, o Inca e Icon, som padronizada, é a mesma coisa, você apertou o multi aqui e segura a tela apaga, né, aqui ó, só dei um toque, agora apertei e segurei, ó, a tela apaga, e o som continua funcionando a tela perfeita, vou dar um pouco de volume aqui, ó, ó lá, apertei e segurei, a tela apagou, e você pode curtir o seu som, ó, ouvindo tranquilo, não dá? Vou ficar quieto agora, ouviram? Bem legal, né galera, o som não apaga, desliga todo, ele só apaga a tela, mas continua funcionando, até a lanterna ali, ó, se olhar, a iluminação tá funcionando normal, então é isso galera, galera, Fiat Argo aí, 1.0, sem comando de volante, é possível também, isso é computador de bordo, é óbvio, funciona também perfeito, né, ó, pra voltar, né, tudo perfeitinho, ó, pro lado, pro outro, tudo perfeito, então é isso galera, ó, mais informações do nosso trabalho, descrição do vídeo aqui embaixo, telefone fixo, whatsapp, tudo aí pra vocês entrarem em contato e fazer, meu, fica bem legal, é que nesse caso tem que trocar o aro, tá galera, só o aro, porque atrás é borracha, não dá pra pôr os comandos, tá, então no caso tem que trocar o aro, né, e se for um aro que já tem os botões, já é só o aro com os botões, a bolsa serve, perfeito, buzina, não tem avaria nenhuma de airbag, a mesma bolsa, tá tudo perfeito, e fica bem top galera, então vale a pena, se tiver o Argo aí, tiver faltando isso no seu carro, vem pra MS Saudia, a gente faz pra vocês, e fica funcional, mais bonito também, né, que você tem mais botões, e se você tiver um Argo .8 automático, o Trek, HGT, todos os modelos, se for um .8 automático, a gente também instala o piloto automático no sistema original, olha aí, coloca na descrição, MS Saudia Osasco, Fiat Argo com piloto automático, vai aparecer aí, vai aparecer pra vocês os Argos que a gente já fez piloto automático, tá bom? E Pedal Shift também, tem uns aí, então procura aí nos nossos vídeos, tá bom galera? Se inscreve aí no canal, aperte o sininho, deixa seu like, fortalece muito o nosso trabalho, pra gente prosseguir, e mandando os projetos aí pra vocês aí pelo YouTube, tá bom galera? Um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo, valeu! Tchau!